Salve família, Andréia Dacal falando. E eu tô aqui pra convidar todos vocês a celebrar conosco o Destaque Reggae na plataforma Palco MP3 que nós conquistamos juntos. Graças a todos vocês estarem indo lá também, ouvindo Andréia Dacal, baixando. E a gente conseguiu um destaque super importante nessa semana. Acordamos hoje celebrando essa conquista. Que Sobrevivente, nosso novo single lançado essa semana, tá em destaque aí na plataforma Palco MP3. E pra comemorar isso, especialmente e exclusivamente na Palco MP3, vocês vão conseguir não só ouvir, como baixar gratuitamente, com segurança, esse novo single com a Chop Chop Production. Sobrevivente, Andréia Dacal, Fit Simon Splinta. Mais uma poderosa missão musical autoral entre Brasil e Jamaica. Lá na Palco MP3, 100% livre pra você baixar durante todo o mês de junho. Então, aproveite. Salve família, vou ensinar vocês a entrar aqui na plataforma Palco MP3, quem ainda não sabe. Então, vocês vão ver lá, ó, palcomp3.com.br. Vou ensinar vocês a entrar no meu perfil e a encontrar. Aqui estão todos os gêneros musicais que vocês possam pensar. Então, pra vocês acompanharem a cena autoral nacional. Mas vamos lá, né, no reggae. Então, aqui família, vocês chegam aí no destaque Andréia Dacal. Clica no sobrevivente, que é o destaque aí, novo single. E aí vocês vão chegar na página do single dentro da plataforma, dentro do meu perfil, né, Andréia Dacal Oficial. E aí vocês vão conseguir baixar livremente, gratuitamente, a canção e o novo single sobrevivente. Então, repetindo, você vai lá em reggae, vai cair na página de destaque, né, que eu tô aqui junto com outros artistas. E com o nosso single aí em destaque essa semana, que é uma grande benção aí, vocês vão poder ter de presente ali, ó, três pontinhos, baixar. Então, é muito simples, seguro, pra vocês baixarem direto pro dispositivo de vocês. E nos ajudarem a espalhar as sementes dessa nova canção com a Chop Chop Production, sobrevivente, nosso novo single. Mais uma poderosa missão entre Brasil e Jamaica, exclusivamente, aqui na Palco MP3, pra vocês baixarem de presente aí no dispositivo de vocês e nos ajudarem a espalhar mensagem. Música 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 Música